Ação de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, parecer número 013, barra 2017. Parecer ao projeto de lei número 021, barra 2017, de Autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a lei número 591, barra 2015, que dispõe sobre o sistema tributário municipal e sobre as normas gerais de direitos tributários aplicáveis ao município de Vagem Grande, no que diz respeito à incidência de domicílio prestador. É o Parecer. O Parecer da Comissão e Justiça e Redação tem Roberto Lima de Souza, presidente, José Salim Trabuz Filho, membro, José Sérgio Jaguiar, membro relator, Comissão de Finanças e Orçamento, Luz Ivan Almeida Monteiro, presidente, Diego Tardelli Vieira Teixeira, membro, Faridio Antônio Trabuz, membro. Vou colocar em votação o Parecer, número 03, barra 2017. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como se encontram. Então, foi o Parecer com uma rejeição do vereador Roberto. Então, o projeto não vai em votação porque foi rejeitado pelo Parecer. Seus vereadores... É...